Mas antes, eu vou para o norte de Minas. Me dá a foto do Ramon, por favor. Aqui na tela está o Ramon, 20 anos de idade. Esse jovem foi morto a tiros na porta da casa dele, no bairro Eldorado, lá em Montes Claros. A polícia já foi informada que esse crime pode ter sido cometido por vingança. Carlos Alberto Júnior, na cidade. Olha só, testemunhas contaram para a polícia que Ramon Barbosa Ribeiro, de 20 anos, estava sentado na porta de casa, no bairro Eldorado, em Montes Claros, quando foi abordado por dois homens de moto. Os suspeitos estavam armados e chegaram atirando. Mesmo após Ramon cair ao chão, os criminosos continuaram fazendo os disparos. Na sequência, fugiram em direção ao bairro Castelo Branco. A perícia da polícia civil constatou seis perfurações na perna, pescoço, ombro e rosto da vítima. O corpo foi encaminhado ao IML. No local, foram recolhidos seis cápsulas de munições calibre 9mm e quatro projéteis. Durante as diligências, tentando entender o que pode ter motivado esse crime, os militares receberam diversas informações. Uma delas chamou a atenção. Segundo testemunhas, o jovem vinha sofrendo ameaças, porque teria envolvimento em um homicídio ocorrido no ano passado. Por enquanto, essas são informações preliminares. E mais detalhes sobre esse suposto crime não foram repassados pela polícia. A polícia civil já está no caso e vai investigar a real motivação do homicídio de Ramon. A PM continua fazendo buscas, mas até o momento nenhum suspeito foi preso. Olha, eu vou continuar nesse caso. Sabe por quê? Porque nós recebemos agora à tarde as imagens do momento exato em que tudo aconteceu. Pode colocar na tela, por favor. Olha aqui, ó. Uma moto vai chegar. É o circuito de uma câmera de segurança. Olha o pessoal lá em cima. A moto chega, o pessoal sai correndo. Por quê? Os caras chegam atirando. Eles atiram e a vítima cai. O outro vem e continua atirando também. São vários disparos. O homem se certifica que a vítima está sem vida, que o jovem está morto. Eles voltam para a moto e aí eles fogem com certa tranquilidade. Olha lá. O cara ainda dá a volta com a moto lá em cima, para que o outro possa subir na garupa e para que eles possam fugir. Então, são imagens exclusivas que nós conseguimos, tivemos acesso agora à tarde, depois que a reportagem já estava pronta. Tá bom? Eu também tive uma outra informação sobre esse caso, que é a seguinte. Esse homicídio que o Carlos citou na reportagem, que o Ramon teria envolvimento e que poderia ter motivado esse assassinato dele, seria o de um vendedor de algodão doce que nós mostramos aqui no ano passado. Eu lembro perfeitamente, se não me engano, foi também em agosto do ano passado, que nós mostramos aqui o caso desse vendedor de algodão doce que foi morto a tiros. Há essa suspeita de que esse crime de agora possa ter ligação com aquele outro. Só que há outras possibilidades também, porque a polícia ouviu testemunhas que contaram que o Ramon tinha se envolvido em outras duas situações recentemente. Uma, ele teria atirado contra um jovem que tentou furtar uma bicicleta dele. E a outra, quando ele teria se envolvido numa confusão no fim de semana, no distrito de Nova Esperança, que até o pai dele teria sido chamado para levar ele embora para casa. Então, a polícia tem aí três linhas de investigação para solucionar esse assassinato. São informações que nos chegaram agora à tarde, junto com essas imagens aqui. E amanhã, certamente, a nossa equipe de Montes Claros vai render esse assunto, vai se aprofundar mais e vai trazer a reportagem completa no Balanço Geral com o do Novaes. Tá bom?